De coração pra coração, Zé Vaqueiro Para um pouco pra pensar Aonde tu quer chegar Por que não tá dando pra mim? Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sem te satisfazendo E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar uma, outro Se não vai me dar uma, outro Cadê o amor? Se não vai me dar uma, outro Ficar sofrendo não sou louco Para um pouco pra pensar Aonde tu quer chegar Por que não tá dando pra mim? Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazendo E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar uma, outro Se não vai me dar uma, outro Se não vai me dar uma, outro Cadê o amor? Se não vai me dar uma, outro Ficar sofrendo não sou louco Cadê o amor? Se não vai me dar uma, outro Se não vai me dar uma, outro Se não vai me dar uma, outro Ficar sofrendo não sou louco O original Se não vai me dar uma, outro Se não vai me dar uma, outro Se não vai me dar uma, outro Obrigado.